E pra você faturar na Uber, faturar alto, tem que ter isso aqui, né? Se você não tem isso aqui, você não vai faturar alto, tá bom? Desce isso aqui pros seus clientes. Então bora lá aspirar o carro depois de um mês, hein, rapaziada? Depois de um mês. Vamos ver a sujeira. Depois de um mês, sem aspirar. Olha aí, ó. Praticamente nada, hein? O tapetinho salva demais. Vou dar uma aspirada nele, dar uma limpadinha nos bancos aqui, ó. Com esse produto milagroso. Amaciante e álcool e um pouquinho de água. Faz muito bem pro carro. Fica cheirosinho e limpo. Vou passar essa pastinha aqui nas colunas também, que tá precisando, dar uma limpadinha e tal. E é isso. Preparar o carro final de semana, né? Fica cheirosinho e limpo. Fica cheirosinho e limpo. Existem duas certezas na vida. Uma é a morte e a outra é que vai chover quando você lavar o carro. Olha isso, rapaziada. Que dó, hein? Pretinho, carro limpo. Limpei por dentro. Daquele talento. Vou mostrar pra vocês, ó. Todo limpinho. Aquelas bagunças ali que eu vou guardar. Limpei até o teto, ó. Limpei o forro do teto, limpei as colunas. Pronto pra faturar nessa sexta-feira aí, né? Início e final de semana. Carro zero. Só que aí choveu. Brincadeira, hein? E pra você faturar na Uber, faturar alto, tem que ter isso aqui, né? Se você não tem isso aqui, você não vai faturar alto, ó. Tá bom? Deixa isso aqui pros seus clientes. Brincadeiras à partes. Isso aqui não é pra passageiro não, rapaziada. Isso aqui é pra minha esposa. Hoje é dia 8 de março, né? Dia das Mulheres. Então já fica a dica pra você. Já compre alguma coisa pra sua mulher pra agradar ela, né? Isso eu não compro só no Dia das Mulheres, porque o Dia das Mulheres são todos os dias, né? Então eu compro sempre. Sempre eu levo um chocolatinho, né? Uma cerveja, algo que ela goste. Eu não sou muito de comprar flores. Já comprei muito, mas não é o que minha esposa gosta, né? Então você tem que comprar algo que agrade seu esposo. Então como eu conheço ela, tô levando uma cervejinha, um chocolate, né? Então já fica a dica aí, beleza? E um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres aí, beleza? Tenho um talento no carro aqui, ó. Deixei zero. Pronto pra mais um dia, né? Infelizmente choveu, né? Como sempre acontece. Mas pelo menos o carro tá aqui limpinho, cheiroso. Limpei as colunas, coluna limpinha. Limpei aqui atrás também, ó. Os bancos. O tapete aqui também da Capaz ajuda muito, né? Eu até gravei um vídeo e mostrei como tava antes. E olha, ó. E pra você que é passageiro, você deve se perguntar. Ah, porque antigamente os Uber dava água, né? Dava balinho e tudo mais. Que antigamente a gente ganhava mais, né? E hoje em dia, depois de oito anos que a Uber tá aqui no Brasil, a gente ganha a mesma coisa, né? Então por isso que não tem mais essa. Não tem mais essa de água, de bala. Porque até pra gente tirar os nossos ganhos, os nossos... Nosso lucro ali já é difícil, né? Imagina a gente dar água, cerveja, não ter cabimento, entendeu? Então já você é passageiro, pra você entender, né? E em 2016 a tarifa era melhor do que é hoje, né? E o custo de vida naquela época era muito mais barato, né? Era tudo mais barato. Oitano era abaixo de R$2, a gasolina era R$3,50 ou menos, né? R$3,00. Então tudo aumentou e a tarifa é a mesma. E ainda estão querendo embutir essa regulamentação aí, né? Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a regulamentação. Tá aí no canal aí se você quiser assistir. O governo tá aí querendo embutir agora 27,5% das corridas, né? Passar a mão, né? Aí a Uber iria teoricamente pagar 20% e nós 7,5%. Mas já sabemos que a Uber não vai tirar R$1,00 do bolso dela. Então nós motoristas vamos ter que pagar. Então o que já tava ruim vai ficar ainda pior, né? Então, sei que a passageira já fica ciente. E dê uma olhada na cor do pano, ó. Aqui o pano tava limpinho, ó. Olha a sujeira. E aparentemente o carro não tava tão sujo, hein, rapaziada? Então por isso que a gente... Eu sempre ando com isso aqui. Isso aqui é o meu kit de sobrevivência que eu ando dentro do carro. Isso, né? O pano aqui, a flanela, a escovinha também. E esse borrifador aqui que eu coloco amaciante e álcool, né? Ele já deixa o carro cheiroso e também ele limpa, ó. Limpa muito bem. E isso aqui, meu, isso aqui... Muita gente não se importa, né? Mas isso aqui é pra mim. Isso aqui é pro meu próprio conforto, né? Eu trabalho com ar-condicionado. Eu gosto de trabalhar com o carro limpinho. Tanto por fora, pretinho, da hora, né? E mesmo se a Uber acabasse e eu não trabalhasse mais com o aplicativo, o meu carro continuaria da mesma forma. Dessa forma aqui, ó. Sempre limpinho, sempre cheiroso, né? Porque eu gosto, meu. Então eu gosto de manter o meu carro limpo. Eu gosto de cuidar das minhas coisas, né? Porque isso aqui é de fruto do meu suor, né? Ninguém nunca me deu um real pra mim comprar o carro, pra me pagar. Então a gente tem que zelar pelo que é nosso, né? Então por isso que eu zelo muito do meu carrinho aqui. Mas vou falar pra vocês que dá uma chateada isso aqui, viu? Ó. Ó. Perdi umas horas aqui limpando o carro pra poder trabalhar mais tarde, pra poder trabalhar no final de semana. Aí sabe o que é pior? Hoje chove, aí amanhã, sábado, tá aquele solzão estralando. Aí parece que eu tava num sítio, meu. Parece que eu tô mais de um ano sem lavar o carro. Tá sujo pra caramba. Quem tem carro preto sabe como que é, né? Falando sobre o tapete da Capaz agora, vocês viram como ajuda, né, meu? Fiquei um mês sem bater o carro. Um mês sem aspirar, né? Um mês sem bater o carro. Porra, que fique mais. Então, um mês sem aspirar o carro. E fica limpinho, meu. Limpinho, limpinho. Outra coisa também que eu vim foi limpar esses cantinhos aqui, ó. Limpar os cantinhos, tanto do cinto, como esses cantinhos aqui do banco, ó. Cantinho aqui do... Do cinto, do freio de mão. Os cantinhos do volante. Os cantinhos aqui também. É, o paizão tá lento, ó. Então eu pego cantinho por cantinho, tanto no tapete também, ó. Tiro o tapete. Aqui entre os bancos, ó. Aí fica zeradinho, ó. O carro tá zero bala, pessoal. Zero bala. Pena que choveu, né? Então é assim que eu procuro manter sempre o carro. E como eu disse, mais uma vez, é pra mim mesmo, né? E o passageiro ainda usufrui do nosso carro limpinho aí e cheiroso. Mas a gente tem que fazer isso aqui pra nós mesmos. Agora... Não tem jeito, né? Vamos encarar essa chuva aí. Ó. Limpinho, né? Dá uma dó, viu? Dá uma dó. Mas todas as vezes que eu lavo, todas as vezes que eu lavo acontece isso. Bora lá então, né? Vamos encarar. Nossa, que dó, meu. Que dó que eu tenho disso. Que dó. Além de estragar meu carro limpinho, ainda o trabalho que eu tive para... Olha aí, olha aí, olha. Olha meu pretinho indo embora. E 3, 2, 1. Ah, é. Ah, foi meu pretinho. Oi. Ups, velho. Sacanagem, ó. Então, voltando ao assunto aí. Tem muita gente que não gosta de limpar o carro por causa do passageiro, né? Então... Como eu sempre falo, o limpo é por mim, né? Eu gosto de deixar o carro limpo por mim, né? Gosto de... Me sentir bem ali com o carro limpo, né? Mas sem brincadeira nenhuma. De todas as últimas... Trinta vezes que eu lavei o carro, pelo menos, choveu, meu. Esse São Pedro aí, não sei o que ele implica comigo. Olha lá. Olha a água, a altura já. Meu Deus. Então é isso. Vamos para casa agora. Ficar com a esposa, né? Ficar com a outra mulher que o papai do céu me deu, né? Minha filhinha. Vamos lá. Ficar com as minhas princesas. Queria estar com a minha mãe também. Mas infelizmente ela mora na Bahia. Hoje eu não vou poder estar com ela, mas... Já mandei mensagem. Já falei com ela. Vou mandar um presentinho para ela também. E é isso, né? Amanhã vocês vão me ver indo trabalhar com o carro todo. Fazer questão de gravar só para mostrar. O carro vai estar sujo. Mas acontece, né? Eu acho que eu fico mó cabredo de ser mal avaliado quando eu tenho carro sujo. Essa semana trabalhei uns três dias aí com o carro sujo. Aí eu fico naquela... Puta, o passageiro vai me avaliar mal. E eu não gosto também, né? Também não gosto de atender os outros com o carro sujo. Essa semana fui até para o aeroporto. Tipo, fico até com vergonha de andar com o carro sujo, né? Mas a gente sabe também que tem aqueles passageiros, os famosos pés de rato, né? Que vem e suja o carro, mete o pé no banco. Nossa, que vomita no seu carro. Faz aquela bagunça toda. Acho que por isso que às vezes desanima, né? Já teve casos também, tipo... Eu acabar de sair do Lava Rápido. Aí a primeira corrida, minha primeira corrida, As passageiras já ir lá e sujar tudo, tá ligado? Já sujar tudo. Então é... É foda. Essa faz parte. Quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó. Uma hora sofrida na vida do cara, véi. E o pior é isso aqui, ó. Não foi cinco minutos de chuva. Ó, já parou. Meu carro já tá todo sujo. Ô, meu Deus. Eu sofro nessa vida, viu? Então bora pra casa, né? Hoje eu vou trabalhar à noite. E... Fica naquela... Na cabeça, assim... Qual que será o nosso futuro, né? Você fica só pensando. O que vai ser dessa regulamentação? Será que vai piorar? Piorar a vá, se for aprovado, né? Então... Não sei se sou só eu. Não sei se é só eu, mas... Você fica com um negócio estranho, assim. Deixa nos comentários se você também tá meio assim. Tipo, naquela... Sem saber no futuro, né? Aquela indecisão, né? Sem saber do que vai trabalhar daqui a alguns meses, né? Complicado. Aí a minha ideia é trabalhar hoje, né? A noite aí, ver o que dá pra fazer. E focar no final de semana, né? Final de semana, vamos faturar alto. Torcer pra pelo menos chover. Pelo menos ter um dinâmico, né? O carro já vai tá sujo mesmo. E o bom desse tapete também, que ele... É impermeabilizante, né? Então... A água não infiltra. Focar então no fazer um bom valor no final de semana, assim como eu fiz no final de semana passada, né? Que é aquele autofaturamento. E aproveitar enquanto... Ou podemos, né? Aproveitar enquanto dá. Bora lá pra casa. Já parou a chuva, né? Pois é, só pra sujar o carro. Oi. Chocolate e cerveja. Mais alguma coisa? Tá quente. Hum, tem que ir pra na geladeira agora. Né, meu amorzinho? Traga alguma coisa que você gosta mais que isso? Alí. Não, só uma coisa pra comer. Não tem nada aqui na água também que isso aqui, ó. Feliz dia das mulheres. Mais uma vez. Não ouvi? Obrigada. De nada. Ficar com as minhas princesinhas agora, né, meu amorzinho? Já tomou banho nela? Já? Não sei nada, né? Agora eu vou acordar porque tá muito quente. Não me esperou pra dar o banho nela? Então é isso, meus amigos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Feliz das mulheres. Quem fala que acabou de cair motoró, hein? Tem que ir pra não chorar. Mas... Obrigado a Deus sempre. Céu lindo. Tchau. 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 Tchau.